Bom, galera, eu tô aqui no comentário do vídeo pra pedir um like porque é muito importante mesmo Então, galera, arrebenta o botão de gostei e se inscreve no canal E agora olha pra todos os meus olhos no corpo, galera Olha lá, olha lá Se vocês deixarem o like Ó, quem estiver deixando o like Vai conseguir aparecer junto comigo aqui, galera Eu já tenho alguns nobs separados, mas tem que ser inscrito no canal Tem que estar ativando, tem que estar ativado o sininho E tem que estar com o like em todos os vídeos Porque quando eu escolher, eu vou ver tudo isso, galerinha Então faz isso, aproveita e deixa o like em todos os outros vídeos que você não deixou Porque se tiver algum faltando, já sabe, hein, galerinha Então faz isso, se inscreve no canal, ativa o sininho e é nóis, galerinha Então é isso aí, fique com o vídeo agora, valeu Ai, por que que meu avô fez eu acordar tão cedo hoje? Meu Deus do céu, olha isso Ninguém na rua, ele fez eu acordar cedinho, olha lá O céu tá começando a nascer, eu tô aqui no treinagem já Ai, meu Deus do céu, ele nem pensa que eu fiquei a noite inteira, tipo Tentando descansar, né Porque eu não tive uma batalha muito intensa e ele nem liga pra isso Ah, certeza que ele tá atrasado Certeza Meu Deus do céu, ele já tá ali, não é possível Ele não dorme, não? Meu Deus do céu Ai, deixa eu conversar com ele, vai Vovô Ué, ele não tava aqui? Vovô? Ah, peguei atrasado Atrasado, né? Olha a hora que é, vovô, você tá fazendo vinho treinar essas horas Sem reclamar, Saruto, sem reclamar Peraí É isso que fala o futuro Hokage da vida? Não Peraí O quê? O que aconteceu com você? O quê? Os seus olhos, cadê o seu olho legal? Relaxa, eu reprimi eles Pra quê? Eu não estou perdendo nenhum tipo de poder, eu só reprimi eles Ah, beleza, reprimiu eles, beleza É que nem aquela vez que eu reprimi aquela minha forma estranha, lembra? Eu consegui absorver totalmente o poder dela Você prefere ficar assim? Sim, você quer que eu fique com aqueles olhos todos esbugalhados Ah, mas olhos esbugalhados sempre tive Ai, meu Deus do céu Ai, toma essa também Ah, vovô, tá? Que tipo de treinamento você quer fazer comigo hoje? Que, meu Deus, eu não posso nem descansar, né? Lembre-se ontem que eu falei pra você que a gente ia aprender uma técnica que... Uma técnica que poucas pessoas sabem, que na verdade só eu sei Lembro, que tipo de técnica é essa? Bom, o negócio é o seguinte, a gente vai aprender hoje ela Tá, e o que ela faz? Bom, ela faz o seguinte, pera O que você está fazendo? Ah, é pra te explicar melhor Pra você entender melhor Essa técnica Ela faz controlar a mente de uma pessoa A partir do seu Dojutsu E um Uchiha, entendeu? Tá, então é meio que um Jutsu que faz controlar as pessoas Isso não funciona Ah, beleza Não funciona? Não, me prova então que funciona Você quer? Me prova, quero ver Então faz o seguinte Então eu vou te provar Mas eu só vou usar isso em você em uma vez, entendeu? Tá bom Ah, não funciona isso, não é possível Ah, tá vendo essas duas pedras aqui, Saruto? Tô vendo Ah O que? Quebre elas Ah, meu Deus Por que que eu só enxergo Os seus olhos na minha cabeça, querido? Eu... Quebre elas agora Tá bom O seu poder Tá bom Isso Obrigado Isso Obrigado Isso funciona Isso entra na cabeça das pessoas Agora salte Para de fazer isso Eu consigo fazer até coisas que o humano normal não conseguiria controlar do seu próprio corpo Como, por exemplo, pare totalmente sua circulação do seu sangue Volte ao normal Entendeu? Você tá louco É, isso mesmo Uma parada só pode ser crucial à sua vida Então isso... Para de respirar É Volte Vovô Você tá ficando louco? Agora eu vou tirar esse do jutsu de você Esse genjutsu, na verdade, né? Ah Pronto E como que você... Você que criou esse jutsu? É, mais ou menos eu juntei algumas peças Entendeu? Fiz algum... Alguns estudos que eu tava fazendo naqueles livros secretos Por isso que eu tava descobrindo várias coisas estranhas E acabei descobrindo esse jutsu Entendeu? Ah, então derrota qualquer inimigo vai ser muito fácil agora É só usar esse jutsu e já era Lembra-se daquela neblina negra que eu tava aprendendo? Lembro Então aquilo lá tem a ver com isso também Mas vovô... O quê? Esse jutsu eu não posso usar toda hora, né? Tipo, na verdade eu não posso usar quase nunca, né? É, então essa é a regra que eu vou te falar agora mesmo O quê? Essa técnica você não pode utilizar de maneira nenhuma a não ser que for um risco de morte Ah, então eu nunca vou poder utilizar isso? É Ai, então por que você criou uma coisa dessa? Bom, pra gente usar em risco de vida, né? De todo mundo Ah, beleza Agora é só quando tiver risco de vida eu vou poder usar essa técnica, então Sim Você tá querendo usar pra quê, então? É, eu juro que eu não ia entrar no banheiro das minas Elas não ligarem pra que eu tô lá Eu só ia entrar no banheiro das minas Eu vou fazer isso depois Eu vou... Para, vovô! Para! Vovô, para! Tem vergonha na cara, não? Ah, na verdade não Ai, meu Deus, Saruton Você não muda Por isso que você não vai poder ser o Hokage mesmo, então, né? Ah, lógico que vou Tá Vou ter que colocar o neto do Kiba De Hokage Ah, beleza Tá, e agora? O que eu faço pra aprender essa técnica? Bom Bom, primeiramente vamos fazer um treinamento Onde você vai tentar escapar dos meus Jutsu Multiclone das sombras! Ah! Ah, beleza Beleza Agora tem um monte de vovô Tá bom Tá, agora tem um monte Mas deixa eu... Ah! Ah! Ah, mas não é só um, não Ah! Eu... Ah! Meu Deus! Quantos? Parece que você tá forte Fácil Ah, é? Fácil? É, fácil Então, peraí Vamos ajudar um pouquinho Com o meu olho, então Tente se mover Ah, que você tá fazendo comigo? Ah, fácil Ah, fácil Fácil Mesmo assim, você tá conseguindo, então? Né, claro Eu sou forte Então vamos pensar no seguinte Você vai ter que controlar as coisas Entendeu? Mas me tira desse negócio agora Eu te tirar disso aí? É Ah, então você tá incomodado com isso É claro Então vamos lá Ai meu Deus do céu Ufa Achei que isso nunca ia passar Tá, tudo é mais rápido parece Consigo mudar a sua velocidade também Ah, para com isso Esse jutsu é muito apelhão, isso não vale não É, várias coisas Dá pra ser feita então com isso Você já testou em alguém fora mim esse jutsu? Ah, eu testei No Como eu posso dizer No No Naruto, sabe? Como você testou no meu avô? É É sério isso? Sim Por que você testou um jutsu desse no meu avô? Ah, é porque É Tinha que testar Ele aceitou E não foi por isso que ele mudou os quadros da casa dele Para todos os quadros das minhas fotos Não é por isso Ai meu Deus do céu Tá, tudo bem Agora deixa eu testar Para ver se eu consigo Aprender esse jutsu Eu vou Tá, eu vou testar em você Vai De novo Multiclone das sombras? Você tem que fazer isso Com esses multiclones das sombras Você está acando Ah, beleza Tá, vamos fazer o seguinte Você tem que me parar De fazer esses multiclones das sombras Esse vai ser o seu teste, tá? Te parar? É Ai, tá bom Vamos lá 3, 2, 1 E jutsu Multiclones das sombras Vai Você tem que fazer Você tem que fazer minha mente parar com isso Não vai ser cada vez mais, hein? A sua mente, tá bom Concentra nele ali Concentra Tenho que entrar no subconsciente dele No subconsciente Não liga para esses clones te batendo No subconsciente No subconsciente Clones Usem agora sua energia máxima, clones Do subconsciente No meu avô Ah, vovô Para Você parou Você parou Isso é Você conseguiu, acho É meio que entrar no subconsciente E usar meio que o olho lá dentro Então, vovô É isso mesmo Então, se eu quiser fazer você Dançar com uma roupinha De vaca consigo Se eu tiver uma roupa de vaca aqui Você vai buscar lá Rapidinho Uma roupinha de vaca Que vai dançar com ela Vai lá Saruto Você não pode fazer Uma coisa dessas Saruto Vai ver Eu vou usar uma técnica Depois nele Vamos ver Vamos ver Cadê ele Ele tá voltando Já Meu avô é rápido Cadê ele Cadê ele Cadê ele Você é muito engraçado Isso Você é muito engraçado Isso Cadê ele Cadê você Vovô Tira isso agora Tá bom Pode tirar Pronto Acabou Dispersar Meu Deus Por que você queiu Esse jutsu Você não devia ter me ensinado Isso Né Ai meu Deus Vovô Mas Se eu Eu não posso usar Então meio que só por causa De honra Então né É Ah beleza Não tenho honra mesmo Eu vou entrar no banheiro das meninas Agora Tu volta aqui Ah vovô Deixa eu entrar lá Deixa eu entrar lá Vovô Tu volta aqui Tu volta aqui Eu vou entrar lá Eu vou entrar no banheiro das meninas Na escola Calma Calma Vou fazer o seguinte Então Vamos fazer uma coisa mais forte Então O que Vou te ensinar o jutsu bem poderoso Quer ver Qual Qual Ó Presta atenção em mim Presta atenção Tá vendo meu olho Aham Não 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 Por que Você usou isso em mim Porque você não tem cabeça Eu não ia entrar no banheiro das meninas Ah é Então vamos ver agora Já que você não tem nenhum chakra Pra você Falar Então vamos ver Vamos ver a sua verdade agora Ah Vale a verdade para mim Eu Eu ia entrar Ai 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 Saruto Não dá para te confiar Coisas sérias Eu pensei que você tinha crescido Mas parece que você está voltando Seu Saruto Não Não Claro que não Me solta Eu até pensei em colocar você de Hokage Você está sendo sério Me solta vovô Não relaxa Eu vou fazer um castigo Bem merecido para você Não Não Sem castigo Sem castigo Sem castigo Não Sem castigo Lembra de vários tempos Do castigo Sem castigo Que castigo Que castigo Que você vai fazer Não Não vovô Sem castigo A sua gravidade vai aumentar em 10 vezes 30 vezes Vovô Eu estou sem chakra Eu estou sem chakra Eu não vou conseguir sobreviver Eu não vou conseguir sobreviver Vai sim Porque só vai ser a sensação De cair com 40 vezes o seu peso Agora AAAAAAAA